Música Feira de Santana é o principal centro urbano político, educacional, tecnológico, econômico, imobiliário, industrial, financeiro, administrativo, cultural e comercial do interior da Bahia e um dos principais do Nordeste, exercendo influência sobre centenas de municípios do estado além de maior, é também a principal e mais influente cidade do interior da região Nordeste Feira de Santana foi a primeira cidade da América Latina a ter um plano diretor Olá, eu sou Cláudio Macedo, o Cedo, do canal Cedo Bitsnet Concursos e o objetivo deste vídeo é centralizar todas, todas as informações sobre todos os concursos públicos para todos os órgãos, para todos os cargos na cidade de Feira de Santana, na Bahia isso nos links na descrição do vídeo no Youtube e lá também você vai encontrar centralizadas dicas, aulas e outros materiais gratuitamente oferecidos pelos melhores cursos e olha, você pode começar a estudar já a partir de provas anteriores ou similares e também eventuais outros materiais oferecidos gratuitamente e se precisar de indicação, recomendação de quais são os melhores cursos e apostilas nós também colocaremos aí na descrição Concurseira, concurseiro, bons estudos e rumo à aprovação Fui!